Então, esse foi o meu background, foi de lá que eu vim. E qual foi o estupido? Eu falei, mano, eu não sou esse cara do humor, velho. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Tava um personagem, né, cara? Era um personagem. E, cara, eu vejo muita gente do digital hoje criando um personagem. E você conhece alguns desses caras. E alguns desses caras estão ganhando milhões com o personagem. E uma coisa que eu descobri, não tem coisa pior do que quando o seu pesadelo paga suas contas. Você não consegue acordar. Entendeu? Não tem coisa pior do que quando as pessoas param pra tirar foto com o personagem que você mesmo criou. Porque tirar uma foto, duas, é fácil, né? Pensa o seguinte, você só tem uma vida pra ser você. Você não vai ter duas. Você não tem duas vidas, velho. Você só tem uma oportunidade de ser você nessa vida. Se você perder nessa vida, já era. Só que chega uma hora que o teu cérebro começa a te avisar que essa vida tá acabando. Então, o fato de você não ser você, o teu cérebro começa a entrar em colapso. Porque você foi feito pra ser você. Você foi feito pra fazer o que você quer fazer. Você foi feito pra ir nos lugares que você quer ir. Entende? Então, chega uma hora que você começa a entrar em colapso. Você começa a ficar doido. Eu falei, mano, eu não sou esse cara. Eu nunca fui esse cara, mano. E foi aí que eu falei, mano, quer saber? Na verdade, teve um estopim. Teve o ponto onde... Onde doiu, onde doiu, né? Aí foi sinistro, velho. Eu só conto isso em evento meu. Mas eu vou abrir essa aqui pra você. Conta pra gente aí. Porque você falou que vai fazer o pico de gratidão. Eu acho que vale a pena. Aí, mano. Olha essa. Eu lancei um livro. Tá gravando aí, né, Capitão? Os dois áudios, né? Eu lancei... Rapaz, parece o Sidney Magal. O óculosão do Quero Vila Sorrir ali, ó. Tá, aí... Eu tava... Eu tava... Eu lancei um livro, velho. Chamava... As Histórias e os... O título era... As Histórias e os Segredos da Vida do Maior Youtuber Negro do Brasil. Beleza. Lançamos um livro. Tinha 6,7 milhões de pessoas que me seguiam. A editora falou, mano... Vai vender... História! 30 milhões! Mandaram fazer 20 mil livros. Falou, mano, se prepara. Se prepara, né? Ele falou, se prepara... Mano, os caras falaram... Se prepara que vai ser... Vai ser show em ranger de dente. Glória a Deus! Beleza, mano. Lançou o livro. Vendeu 50 cópias. Que merda, puta que pariu. E a gente comprou 25. Pra distribuir pros outros. Aí eu cheguei e falei... Cara... No fim das contas, ninguém se importava comigo. Ninguém queria saber de mim. Das suas piadinhas, das coisas. E foi aí que o meu amor por isso acabou. De fato, assim. Tipo, eu já tava meio desgostoso com isso. Porque eu já sabia que eu era um personagem. Eu nunca fui aquele cara. E foi aí que acabou. Falei, mano... Cansei, velho. Não é isso que eu quero pra mim. Entendeu? Então... Então...